Fala aí gente, Chavouza aqui, vou tá pedindo pra vocês estudando a passada no canal Chave do Grau Bota se inscrever lá e bater uns 100 inscritos lá rapidinho E comenta a hashtag que tá aí na tela E bora encher o grupo do canal lá também que tá na descrição aí também Então é isso aí, valeu, falou, fui E aí E aí E aí E aí E aí Tchau 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 Tchau